E é isso aí pessoal, estamos aqui no stand do Banana Geek, uma loja que tem um pouco de diferencial interessante. Temos camisas de futebol com personagens de fighter, e camisas normais e até chinelos diferentes. E olha só, mostrando agora aqui ao lado, quem tá aqui comigo é o Marcelo, o designer que foi contratado aqui pra fazer todo esse trabalho, os desenhos, as caricaturas que estão nas camisetas. Inclusive eu tô usando uma, ó, que é o time inteiro. Aqui vem um novo jogador. E aí Marcelo, como é que tá as vendas hoje aqui no evento? Olha, estão muito boas, até acima do que nós esperávamos, porque é o lançamento da marca, né? Então, são produtos novos, nós ainda não tínhamos o retorno, o feedback desses produtos. Então, mas tá muito satisfatório, tá além do que nós esperávamos. A marca, vocês estão inaugurando agora uma loja nova, né, com esse novo nome. Há quanto tempo vocês já trabalham com isso, antes mesmo de fazer essa nova inauguração? Então, na verdade, antes nós trabalhávamos, e ainda trabalhamos, né, com o mercado de eletrônicos, de games. Agora tá sendo uma linha retrô também, o pessoal tá relançando o Mega Drive, Atari. Então, todos esses produtos nós temos na nossa loja. E aí a gente viu que era um mercado interessante de entrar, né, entramos em contato aí com a Capcom, pra conseguir a licença dos personagens antigos e coisas novas também, pra poder tá fazendo produtos novos, né, com esses personagens. Aí, foi muito difícil fazer essa parceria com a Capcom? Então, tem um representante aqui no Brasil que entrou em contato conosco, né, ofereceu a proposta, né, nós fizemos alguns raps, alguns desenhos iniciais, alguns skets, enviamos pra ele, eles gostaram, e a partir desse momento que foi definido, né, essa parceria. No caso de onde surgiu a ideia pras poses específicas do personagem nas camisetas, tem até de futebol aqui, né? Então, a pose é uma coisa interessante, porque, na verdade, o jogador de futebol, ele tem uns tiques, né? Então, a gente buscou, na verdade, esses tiques de alguns jogadores. Então, eu peguei algumas referências na internet, aquela pose típica do jogador meio de perna aberta, assim, e tal, aí meio machão, aí a gente pegou essas poses e utilizamos, eu usei ela como base da ilustração. Vocês pretendem fazer ainda alguma camisa aí, de repente, do Brasil, com o Neymar caindo no chão em algum personagem? Ué, teria que ser o Blanca Rolando. Aí, ó, daria certinho, né? Verdade. Blanca Rolando. É, seria perfeito, ótima ideia. Ó, de repente, se surgir essa camiseta, já sabem que hora nasceu ela, ó. Acabou de nascer uma ideia aqui. É. Aí, fala um pouco dos chinelos também, como veio a ideia de fazer justamente os sapatos e pés dos personagens? Então, esses chinelos foram aquelas ideias que vêm sem explicação num relance mesmo. Eu rapisquei num papel, num sulfite comum de lápis, os pezinhos, né? Deu aí aquela ideia de por que não os pés dos personagens ilustrando os chinelos, né? Eles foram feitos, assim, mais estilo cartoon, para não ficar uma coisa muito agressiva, né? Ficar uma coisa bem lúdica. Então, foi isso. Então, temos aqui o chinelo do Guile, que é um coturno, os pezinhos do Blanca. Mostra aqui, ó, os chinelos um por um. Ó, então, o primeiro aqui é o coturno. É o coturno do Guile. Isso. O pezinho do Blanca, com os peninhos vermelhos, né? Aqui mostra um detalhezinho no do Kimono. Bom. Aqui a botinha da Chun-Li. E também mostrando um detalhe do Kimono com o heel. Bom. Dá o sim também com aquela argola, né? Sim. É a dourada que ele tem na canela. Certo. Aí tem essas camisetas agora da preta, com as estampas também, né? Isso. Essa aqui é uma inspiração do pessoal que gosta também de rock'n'roll, gosta muito de camiseta preta. Essas poses, especificamente, eu me inspirei no Street Fighter V, na tela de escolha. Sim. Porque eles fazem uma determinada pose na tela de escolha. Então, eu fui lá, dei um print dessa tela de escolha e me baseei o desenho em cima da posição da tela de escolha. Se você ver cada desenho, eles estão exatamente nessa posição. Só o Blanca, que eu não tenho muita certeza se está dando essa posição na tela de escolha. Mas os outros estão. Essa aqui ficou bem legal, né? Porque você vê todos coloridos. Aí, por que justamente essa outra aqui, o cenário é colorido, mas os personagens estão em preto e branco? É, então eu quis dar um ar mais retrô nela e também pra não ficar uma coisa muito agressiva. Porque todo mundo colorido gerou uma bagunça visual, assim. Porque eles não foram pensados pra ficar juntos inicialmente. Então, eu deixei eles em preto e branco e só Here Comes a New Challenger em colorido pra dar aquela ideia de uma coisa bem retrô mesmo. Tipo, como se fosse pra pessoa escolher qualquer um deles, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tipo uma tela de opções, exatamente. De escolha. Nessa nova loja agora que vocês vão abrir, na Galeria do Rock, vai ter também parte da parte de vendas de retrô ou de videogames ou apenas a parte vestuário? Não, no momento só a parte de produtos mesmo, né? A gente pretende também lançar novos produtos, pôsteres, quadros e coisas malucas em geral, assim. Queremos fazer coisas para surpreender as pessoas. Certo. A parceria inicial vocês têm apenas a Capcom ou você já tem alguma coisa engatilhada com outra? Já temos algumas coisas engatilhadas, não posso falar no momento, mas já temos sim. Mas todos os personagens da Capcom, a franquia Residente, o Mega Man também podemos fazer também. Bom. Então do Mega Man, vocês já sabem, eu vou comprar primeiro. Agora, tem alguma coisa dessas culturas que você já tem autorização pra falar ou não? Então, no momento ainda não posso falar. Ainda não posso falar. Ok. Estão em stand-by ainda. Então, quando já tiver, a gente faz uma outra entrevista falando sobre esses, hein? Maravilha, maravilha. Pra deixar. No Resident Evil, qual foi a inspiração que vocês tiveram pra... vamos lá, mostrar as camisetas aqui? Então, é que o público do Residente, ele já gosta dessa coisa mais mesmo zumbis, sangue. Então, é desgastada, né? Essa ideia da textura desgastada. Então, a gente... a inspiração é essa, né? Mas também não carregar muito nas ilustrações e fazer essa coisa brincando, assim, ó. Pra montar a mão. Uma mão no tamanho real, né? Sim. Pra ficar uma coisa bem realista. Estamos devendo aí a camiseta da equipe de polícia, né? No momento que ainda não temos. Ah, sim. No caso das mochilas que estão aqui embaixo, no caso elas têm algum compartimento específico pra você guardar notebooks, coisa assim também? Sim, sim. Essa aqui é uma mochila especial pra notebook mesmo, né? Ela é feita pra isso. E essa daqui também pode ser... é multifunção, né? Multiuso mesmo essa daqui. Não tem problema. Aí, aqui pelo que eu vejo, vocês também fazem a versão mais cômica das almofadas do Street Fighter também, né? Sim, exatamente. A versão mais cartunesca ainda. O que tem de diferente nessa almofada é que a ilustração da frente é diferente das costas, né? Então, continua como se fosse o cabelo do personagem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Então, aqui você vê a face do Ryu e atrás tem a parte de trás. Então, todas foram pensadas dessa forma. Sim. Aí o Dalsinho também... O Dalsinho é a mesma coisa, né? Então, eu tive que fazer uma pesquisa, porque alguns personagens é difícil você ver a parte de trás da cabeça. Então, foi bem complicada essa parte da pesquisa. Foi a parte, talvez, mais difícil, assim. E os personagens aqui, qual é o seu favorito? Olha, o meu é complicado de falar, né? Mas a gente não pode dar muita opinião, né? É que nem falar que o jogador falar para um time que torce, né? Mas eu gosto muito do Guilherme. O Guilherme é um dos meus preferidos, assim. Mas eu acho que esse time aqui, eu acho que todos são fantásticos. Então, se prepara aí, porque a gente vai estar lá na inauguração, para poder mostrar como vai estar a loja, mostrar o endereço, tudo certinho, na Galeria do Rock. Então, fique ligado aí, galera.